Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a Palavra de Deus e dos Orixás. Vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Oração do incenso. Que este incenso que eu acendo agora voe para o céu. E leve meus sinceros e simples pedidos lá. Que sua fumaça purifique cada lugar, canto e pessoa. Limpe-o perfeitamente de todos os efeitos adversos e nocivos. Afastar todas as doenças, infortunios e má sorte. Separe-nos de pessoas maliciosas e invejosas. Atrair tudo o que é bom e próspero. E abra os caminhos para que as bênçãos do céu cheguem. Oração do incenso. Para limpeza pessoal. Doméstica e comercial. Neste momento invoco a Santa Presença. E a Divina Providência. Ó Maria, Mãe da Divina Providência. Entrego-me inteiramente a vós. Orientai a minha vida e obtende-me a graça. De cumprir fielmente a Divina Vontade. Alcançai-me o perdão dos meus pecados. E sede minha proteção e guia. Todos os dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração. Para que nele eu possa acolher vosso divino Filho, Jesus. Livrai-nos de todo o mal e de tudo que possa ser obstáculo. A eficácia de vossa proteção. Ó doce Mãe da Providência. Lançai um olhar materno sobre mim. Ei, se ofendi o coração sagrado de Jesus. Cobri-me com o manto de vossa proteção e serei salvo. Vós sois a minha esperança neste mundo. Guiai com segurança os meus passos até a vida eterna. Amém. Invoco o grande poder de Deus. Para proteger e abençoar. Diga o que você deseja limpar e purificar. Que este incenso afaste o mal de minha presença. Deste lugar e de todos aqueles que aqui vivem. Ou trabalham. Que nenhum feitiço ou mal permaneça aqui nem de noite nem de dia. Que este incenso destrua vibrações negativas, sais, magias e feitiços, desespero, problemas, necessidades e misérias. Que este incenso deixe este lugar limpo e puro. Faça brilhar a luz, o amor e a saúde agora que este incenso queima e purifica com sua fumaça. Que este incenso acrescente grande poder ao ar, trazendo boa sorte, paz, saúde e serenidade, e que este lugar se encha de felicidade e perfeita harmonia. Amém. Rezar três pais nossos e glória ao Pai. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos para ajudar o canal a levar a palavra de Deus e dos orixás para todos. Obrigado.